O nosso convidado é fenômeno do forró brasileiro. Ele soma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Chama ele aí, gordo. Xande Avião! Estamos aqui com o Xande Avião. Seja bem-vindo, Xande! O comandante, é assim que o pessoal te chama? Pois é, me apelidaram assim. O comandante, o Xande. A última vez que você veio aqui, você veio com a sua Almeida, né? Foi, com a sua Alange. E vocês ainda estavam no aviões do forró. Agora você está, vamos dizer, você está alçando o voo solo. Solo, é. Você está em voo solo. Estou sem o copiloto. Mas você ainda é o comandante do avião? Sou comandante ainda. O avião agora é só você. É só eu. A gente foi mudando aos poucos esse nome avião de forró. Quando a Sol saiu, a gente continuou com o nome avião. Agora é uma Asa Delta. É uma Asa Delta, praticamente. Mas voa alto, viu? Voa alto. Voa rápido e alto. E a gente começou, os fãs começaram a me chamar de comandante para não perder o símbolo do avião de forró. A gente ainda usa o nome aviões no Aviões Fantasy, que é a nossa maior festa. E o pessoal começou a me chamar de comandante, comandante, comandante e ficou. Ninguém chama Matiante. Por quantos anos de banda? Fizemos 18 anos agora em outubro, né? De avião de forró com tudo, com chão de avião. Demais. Os fãs gostaram dessa mudança? Aliás, você gostou do meu topete hoje? O que você acha? O meu está mais alto, mas o seu está bem legal, né? Gostou? Pelo menos você não precisa pintar o cabelo, que eu pinto já, né? Eu ainda não pinto. É, natural. Mas é o seguinte... É uma alta de boquete, ó. Cala a boca. Eu não pinto, mas se precisar eu pinto, não estou nem aí. Você pinta também, né? No dia que precisar eu vou pintar, mas eu não pinto ainda não. E você, Roger? Tem dado umas pintadas? Acho que não. Não, agora está mais natural. Mas eu queria dizer para o Xande também, que no programa também. O Danilo é o comandante e nós somos tudo pau-mandado aqui. Imagina, o Roger jamais seria um pau-mandado. Ninguém consegue mandar nesse pau-maluco aí. Mas o comandante é o... Tá certo. Eu sou o... Muito bem. Eu sou o comandante e todo mundo aqui é pau-mandado. Pau-mandado. Obrigado. A próxima vez que tiver a pergunta para fazer, fique tranquilo que com certeza eu vou abrir o seu áudio, viu, Roger? Vai ter volta. Você fique tranquilo. Vai ter volta. Os fãs gostaram dessa mudança? Gostaram. Ou ficaram putos? Não, gostaram. Assim, algumas pessoas logo no começo, quando a gente trocou o Numa Aviões parou de ser usado, alguns fãs criticaram, né? Porque a gente tem 18 anos de fã, que o fã-clube, aviões, não sei o quê, aviões... Mas acho que aprovaram bem que a gente está de três anos para cá, foi quando a mudança aconteceu. Só vem acontecendo coisas boas. Os números, como você falou no começo aí, só triplicaram. Agora a gente passou quase três meses top 5 do Brasil, tocando em todo o Brasil, então acho que os fãs aprovaram. Então você agora é o Xan de Avião. Xan de Avião. Xan de Avião. Olha quem chegou, Murilo Couto. Seja bem-vindo, viu, cara? Estou sempre na hora aí. É. Se fosse o Léo Santana, ele tinha chegado já. Olha, até o Xan... Você viu o que ele falou? Se fosse o Léo Santana... Eu assistia a live. Você tinha chegado na hora. Eu vi a live que ele fez com o Léo Santana, eu nunca vi ele dançar tanto na minha vida. O cachê deve ter sido muito bom ali, viu? Ah, foi de graça. Mentira. Foi de graça. Foi só pelo arroba? Não, foi só porque foi convidado. Ah, tá. Amizagem é a amizagem em primeiro lugar na vida, né? Eu não sabia que ele gostava tanto do Léo Santana, senão. Ah, velho. Você chamou, ele vai, velho. É mesmo? Na hora ele chegou. Na hora. Na hora. Engraçado, velho. Vem cá. Fazer show solo. Qual é a vantagem de fazer show solo e qual é a parte ruim de fazer show solo? Olha, eu já tinha feito show solo algumas vezes, Danilo, quando a sol saiu pra ter filho, né? A sol tem... Ela saiu duas vezes pra ter filho e eu segurei a barra sozinha. Então eu já era um pouco acostumado. Quando você passa 15 anos cantando com uma pessoa do seu lado, os primeiros shows são estranhos. Você não pode mais ir no banheiro, não pode mais tomar uma água, não pode mais... Você tem que ficar no palco sempre, direto. Então eu acho que a parte ruim é essa, mas a parte boa é que você tem que se desenvolver mais. Eu era meio que travado no palco. A sol fazia a parte mais de dançar, de chamar a galera. Eu só fazia cantar e saía, cantava e saía. Mas quando a sol saía, ela me ajudou a me soltar mais. Agora você tá aqui, você tem que dançar. Tem que dançar, acredita? E você gostava de dançar ou não? Não. Você faz porque precisa. Até hoje eu não gosto, porque precisa. É tipo burila, vem pra cá porque precisa. Essa parte de ir no banheiro, não sei se dá pra fazer igual o Tiririca e fazer no Tirulipa, né? O Tirulipa fez no palco. Ah, ali foi uma loucura. Tá na moda já, cara. Não precisa mais ir no banheiro, não. Já fez isso, não? Não, não. Mas pode começar a fazer. Pode? Tá na moda já. É do jeito que o Brasil tá, já pode começar a fazer tudo. É isso aí. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Qual foi o primeiro passo que você aprendeu a dançar? Rapaz, nenhum. Eu não sei dançar. É só se mexendo. É, só se mexendo. Só se mexendo. Como o show tá lotado e as músicas tão estouradas, o pessoal pensa que eu sei dançar. Mas tem dançarina lá, né? Não, não. Graças a Deus não tem mais não. Só a minha. Fica encheu o saco. Não, não. Acho que o palco com muita gente, assim, as bailarinas foram época de ouro do avião de forró. Eu lembro uma história legal que a gente foi tocar em Miami, primeira vez que fui pros Estados Unidos. Aí tinha lá a foto das bailarinas. Hoje o show do avião de forró com as bailarinas e os cantores. E os cantores. Os caras iam pra ver a bailarina. Pois é. Então lá as bailarinas, teve a época de ouro, mas eu acho que passou mais isso. Eu acho que não é mais o foco que o público quer ver. Adoro todas as bailarinas do Brasil. Inclusive a minha esposa é uma ex-bailarina do aviões, que é a mais linda de todas, lógico. Danilo, agora também, só pra observar, viu? Cala a boca, cala a boca. Ele tá no GTA aí, né? Cala a boca. Ele tá falando coisa do GTA, não tem nada a ver. Deve ser. Mas eu acho que a bailarina teve a sua época de ouro, mas hoje eu acho que o pessoal que quer ver é música mais. É isso aí. E outra, eu acho que a parte boa é ter menos gente. Não é que você não gosta das bailarinas, é porque gente é problema. Quanto mais gente, mais problema. Quanto mais gente, mais problema, é verdade. Você lidar com 35 pessoas, cada um pensando na rede diferente, é um trabalho. É treta. É treta. No seu show solo agora, no show do Xande Avião, rola os sucessos do Aviões do Forró? Rola, tem que rolar. Sempre rola. Desde o primeiro CD, a gente toca tudo. Tudo, tudo, tudo. Você tá lançando o EP Todos os Ritmos. Isso. São todos os Ritmos mesmo? A gente tentou colocar alguns, né? Tem rock. Rock não, porque o Roger não quis participar comigo. Que sorte a sua. Olha só. Quem diria? Que ia derrubar o avião, viu? É por causa do avião. A gente pode fazer um remake de nu, pelado com a mão no bolso. O Roger tem medo de avião. Ele tem medo de avião? Ele tem medo de avião. Tem medo de avião, é. Dificilmente ele vai tocar. A gente já gravei com a Clemilda, já gravei com a Clemilda, já gravei com o Sambu Decker. Então, pronto. Mas de avião ele tem medo. Ele tem medo de mim, então. Mas agora que não tem mais... Ele também tem medo de mulher, de bailarina. Agora que não tem as bailarinas, quem sabe? Daniel Lugar de bailarina. Gosta, viu? Bolshoi. Cala a boca aí. E você, quais ritmos que tem lá? Olha, eu fiz um... A gente tava com um DVD marcado agora em abril, né? Que passou, que teve essa pandemia louca. E a gente teve que cancelar. E eu tô com 13 músicas prontas já pra lançar. Então, eu tava passando o tempo. Eu peguei quatro músicas dessas. Gravei uma com o Léo Santana, né? Pra poder homenagear o Murilo. Claro. São quatro fites. É o Léo Santana, lá na prática, é o sertanejo. O Dio Cinho, que é o pagode. E o Barões da Pisadinha, que tiveram aqui. Que é o Piseiro, né? Que é o novo forró. Então, tem pagode. Tem samba, que é o pagode da Bahia, que é o Léo Santana. Tem o sertanejo. E tem com barões. Muito bom. Como faz pra ouvir? Tá em todas as plataformas digitais. Todas as plataformas digitais. Todas, do Brasil e do mundo. Agora, sabe o que seria legal? Uma parceria do Aviões do Forró, Xande Avião, com o Barão Vermelho. É, Barão também, né? É. Então, seria Barão, velho. O Frejá tá lá ainda? Eu nem sei se o Frejá tá lá ainda. Frejá? Sim. O Frejá tá na carreira sola. Eu acho que tá na carreira sola. Não tem mais Barão Vermelho. Tem não? Acabou? Tem não. Acabou. Eu tô por fora. É, eu também. Que observação horrorosa. Só pra... Que clima foi esse? Eu achei que seria... Eu achei que seria... Ah, teria a ver o tema. Aviões, Barão, né? Barão, Barão Vermelho, que era um aviador, né? Eu ainda não entendi até agora. O Barão Vermelho era um aviador. Eu pensei que era só um aviador. Da guerra. E ele é aviões. E aí eu falei, juntar o Barão Vermelho com aviões vai dar uma explosão. Foi joia, foi joia. Parabéns. Meu Deus do céu. Desculpa, Xande. O João Soares não faria isso, viu? Vem cá. Ah, você já fez várias parcerias com o pessoal do sertanejo, né? Já. Com quem você já fez? Com o Jorge Matheus, com o Léo Magalhães, com o Berto Ronaldo, uma galera aí. Qual foi a que você mais odiou? Que eu mais odiei? É. A que eu não fiz ainda. Eu vou fazer. Talvez a próxima eu vou fazer. Você tem feito outras parcerias? Tem outras parcerias na mira com outras pegadas? Rapaz, tem uma música pra sair agora com a Cláudia Leite, que eu acho que vai sair agora em janeiro, né? Que é minha amiga demais. E se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, eu acho que o Safadão eu lancei agora, tá com dois meses. A gente sempre tá fazendo essa mistura que eu acho que o povo gosta. O Safadão fez a harmonização facial. Você viu que bosta, velho? Eu falei pra ele. O Safadão é bonito. O Safadão é bonitão. O Safadão é galã. O cara tem um olho verde. O cara é magro. O Safadão, pra cá que eu tô remexendo no teu rosto, velho? Você não acha que você ficaria legal uma harmonização facial em você? Eu? É. Aqui não tem jeito não, amigo. Aqui não é um pitangui da seda aqui, né? Acho que não. É legal aumentar o que? Você faria? Não, faria não. Faria não? Detesto bisturi, detesto injeção, detesto essas coisas. Eu tô com uma ideia. Se vocês quiserem ser meu sócio, eu quero fazer um reality show só de harmonização facial. Eu acho muito bom. Ganeiro, hein? Eu acho muito bom, cara. A gente vai pegar tudo que é famoso que quer fazer e fazer um reality show, harmonização facial. Mistura todos, fala quem é o safadão agora, porque fica tudo igual. Bota todos com a roupa, é bom? Não é bom? É legal. Quem é que faria? Você não faria? Eu não faria, eu tenho medo. O Roger, você faria harmonização facial? Não, também não. Também eu tô com o Xande, aqui não tem jeito mais, não. Você faria, Diguinho, harmonização facial? Ah, sem dúvida. Me põe nesse jogo aí que eu tô dentro. Quem sabe? Quem sabe ano que... Atenção você que faz harmonização facial, ano que vem quero o Diguinho de harmonização facial do programa. Eu quero ver essa bola aí com harmonização facial. É, eu queria fazer harmonização sacal. Que eu tenho uma bola maior que a outra. A gente podia fazer outra coisa, Danilo, também. Nós dois ir, porque nós chegamos nos 40, e fazer o exame do toque. Eu já fiz uma vez, mas nós podíamos fazer isso aí, harmonização. Fazer um reality. Faz na Gorete. Ela já conhece você. Você já fez o exame do toque? Não. Você não chegou na idade ainda. Cheguei na idade ainda, né? Eu já cheguei, mas tô fugindo. Mas deve ser de boa. Será? O Roger já fez, Roger? Já, já fiz. Quantas vezes? Algumas vezes já. É? É, umas três ou quatro vezes. Três ou quatro vezes? Pra te dizer. É, três ou quatro vezes. Você gostou da primeira, então, pelo visto? Eu não gostei de nenhuma, mas tem que fazer, né? Eu não, eu vou ser esperto. Você fez quatro vezes. Eu só vou fazer uma vez, só que vou pedir pra ir com quatro dedos logo, pra não precisar voltar. É, eu só vou fazer uma vez, né? Eu só vou fazer uma vez, né? Eu não sei. Aqui, ó. Aí eu só vou uma vez. Eu não vou voltar quatro vezes lá, não. Põe os quatro dedos logo aí e faz logo o que tem que fazer. Boa, boa. O que é? Quando faz assim, que já passou, não tem erro não. É até uma costa na próstata. Eu já fiz duas vezes já. O Mingau já fez? O Bacalhau? O Kleine? Tá na hora de vocês fazerem, hein? Enfim, eu tô aqui com o Chan de Avião, falando de música e forró. Como a gente acabou nesse assunto? É, foi por causa do Safadão. Como que a gente acabou? Começou com o Safadão. Começou com o Safadão, terminou com a dedada no rabo. Safadão que foi isso, pelo amor de Deus. Tá certo. Eu notei que o forró tem mudado um pouco ultimamente. Você percebe isso ou não? Eu percebo. O ritmo tem mudado. Ele tem se assemelhado com o sertanejo algumas vezes. Você percebe? Concordo, concordo. Eu acho que desde o tempo do Masturço com Leite, que foi a banda de forró eletrônica que estourou no Brasil inteiro, que isso vem mudando, né? A gente, aí veio o Magnífico, veio o Calcinha Preta, veio grandes bandas de forró. E quando a gente veio o Avião de Forró, a gente tentou colocar alguns outros instrumentos. Foi percussão, que as bandas de forró geralmente não usavam, metais, né? E a gente começou agora a mudar também as letras e os sons. Antigamente a banda de forró falava muito do São João, falava muito da seca do Nordeste. As coisas do sertão. As coisas do sertão. E a gente não, a gente tá falando de balada, de farra, de pessoas que estão saindo pra namorada. Eu acho que é isso. Esse é o movimento que o sertanejo fez também. O sertanejo Raiz, falava das coisas do sertão. Caipira. Da caipirada. E agora fala balada e tudo mais. Eu acho que é muito parecido o forró com o sertanejo. A evolução tá... Mas tem espaço ainda pro forró Raiz, que fala do sertão? Tem, eu acho que tem, tem, lógico. Você já fez algum trabalho Raiz falando do sertão e tal? Já, eu fiz agora uma live com o Fagner, com o Ramon de Fagner, que é um dos caras que eu sou mais fã da minha vida. Top. E a gente fez a homenagem pro Luiz Gonzaga. A live inteira a gente foi falando disso, do sertão, do Luiz Gonzaga. Boa. Quantas lives você fez essa pandemia? Eu fiz seis lives. Seis lives? Seis. Você chegou a fazer show em drive-in? Não, não fiz. Dá pra fazer forró pra carro? Acho que não. Acho que não dá. Só se for fazendo drift, né? Drift. É, o pessoal sai do drift. Os caras... Seria top demais. Você tá solo nos palcos, Xande, mas o casamento continua. Graças a Deus. Na vida você não tá solo. Depois dessa pandemia, você vai parar mais nunca, eu acho. É mesmo? Minha mulher é uma santa, viu? A pandemia, muita gente na pandemia, você separou. Muito. Não aguentou? Não aguentou. Você, pelo visto, reforçou os laços? Reforcei. Não separo mais nunca, depois dessa pandemia. O que você percebeu na pandemia que você não tinha percebido antes, nessa vida de casado aí? De casado? É. Eu sou chato pra caralho. Sério mesmo. Você que nem minha mulher me aguenta não. Eu também sou chato, cara. É mesmo? Eu sou chato também. Mulher é pra me aguentar também. Eu reclamo, reclamo, mas tenho noção que eu sou chato, né? Eu sou chato. Mulher tem que me aguentar, porque eu sou chato. Eu tenho noção. Ah, imagina. Não é. Eu tenho noção. Não, não, não é. Ah, você é mó legal, cara. Só porque o Twitter inteiro fala isso. Não seja tão duro com você. Deixa que a gente é. Agora, você tá tão unido com sua mulher que vocês pegaram o Covid juntos. Tudo junto. Como vocês pegaram? Vocês sabem? Rapaz, a gente tinha acabado de chegar de Miami. Eu pensei que tinha sido isso, né? Mas só apareceu o primeiro sintoma depois de 14 dias. Então, não foi em Miami. Eu comecei a sentir febre. Muita febre, muita febre, muita febre. E dor nas costas. Como se tivesse passado o dia pegando sol na praia. As costas ardendo. A minha mulher ficou fora de ar, perdeu o paladar e perdeu o olfato. Eu não perdi nada disso. Que loucura. Os dois. Os dois. Mas cada um com sintoma diferente. Os dois com o mesmo vírus. Com sintomas completamente diferentes. A minha esposa chegou aí pro hospital. Eu fui acompanhar ela, mas ela ficou com o pulmão bem comprometido. Eu não, fiquei de boa. Mas não ficou seco ela pra ela? Não, graças a Deus não. Só foi no momento. Foram 15 dias exatos? 15 dias exatos. 15 dias que você ficou com febre. Isso. Com as costas ardendo. Perdi o apetite. Perdi 9 quilos. Ganhei 12, né? De volta. Perdeu o olfato, o paladar? Não, não perdi. Só a mulher sim. Sim, perdeu. Ela ficou mal de febre? Ficou mal. Ficou. Ela ficou um pouco pior que eu, né? Eu fiquei mais tranquilo. Dava medo em algum... Porque vocês pegaram meio no começo, né? Não dava porque eu achava que era uma coisa simples. Eu pensei que ia passar logo. Isso foi massa. Eu pensei que em maio eu estaria fazendo show, que o mundo estava de volta e foi passando. E quando você vê que sua mulher está com um sintoma diferente do seu? Uma coisa que não tem controle. Pois é. E a gente foi para o hospital e meio que os médicos, eu fiquei assim, porque os médicos não sabiam o que fazer. Foi logo no começo. Não sabia como tratar, não sabia o que fazer. Era um negócio meio que desconhecido, que ainda é até hoje. Ainda é? Como você falou, cada pessoa apresenta um sintoma diferente. A minha mãe teve Covid, não teve sintoma nenhum. Que louco. A minha mãe tem 69 anos. Ex-fumante, diabética, não sentiu nada. É uma roleta russa, cara. A roleta russa, exatamente. A roleta russa. O Covid é um revólver com uma bala. É, exatamente. Tira, trrr, ta, 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 ta. A que saiu... A que saiu, pegou, porque não tem nem lógica. Não tem lógica. Você acabou de falar, sua mãe diabética, grupo de risco total pela idade, pela diabetes, ex-fumante, pulmão, quadro cigarro, não teve nada. Nada. É interessante. Que doideira. Engraçado, né, Diguinho, que pra comer pastel, você pode sair na rua e comer pastel, né? Como já foi falado nesse programa, né? Agora, pra trabalhar o Covid te pega. Nós temos um convidado interessantíssimo, com várias histórias bacanas, e você vem falar de pastel. Não é bem de pastel que eu estou falando, né? Estou falando da seletividade do vírus. Pra você ver, o vírus pega o cara se ele vier trabalhar. Mas se o cara for no centro de Osasco comer pastel, aí... Não pega. Não pega. Se eu tivesse comido pastel, o pastel sai do óleo fervendo, não tem vírus nenhum. Qual que eu risco? É, isso é verdade. Agora um ponto interessante. É isso, é verdade. É a cor do corona. E você tem ideia? Pode jogar as pessoas no óleo fervendo. Tem ideia onde pegaram? Não, não tenho ideia. Faz ideia. Não faço ideia. Que loucura, velho. Meus filhos não pegaram, convivendo com a gente. Quais anos tem eles? Eu tenho quatro filhos, né? Mas só moram dois comigo, que é o Enzo e a Isabela. O Enzo tem 12, ela tem 8. Não pegaram. Não pegaram. Fizemos o teste nos dois. Que puta loucura, velho. Eu não sei explicar isso. Não tem. Não tem o que se fazer, não tem o que se pensar. Eu chego à conclusão que é o seguinte, é viver. É viver. Tem que viver, porque tem que tratar o Covid igual trata assaltante na rua. Você pode sair, ser assaltado e morrer, ou pode sair e não ser assaltado. Levar só o celular. Não tem o que saber, cara. Não tem o que fazer. No início eu estava preocupado. Agora eu já entendi. Não tem o que fazer. Dane-se. Vamos ver um trechinho aqui da live. Cadê? Aí, live foi no Beach Park. Beach Park. Dentro do Beach Park. Ali, que demais. Puta live, hein, velho. Foi, foi legal. Foi o safadão. Foi antes ou depois da harmonização? Antes da harmonização. Sabe como ele é lindo? Ele vai ficar puto comigo, mas não precisava. Aí ele ficou bonitão, velho. Ele gostou. Ele está se amando. Então, se ele está se amando, está top. É. Ele está com tanquinho e tudo agora. É, e conforme vai passando, vai assentando melhor. Ah, tem isso também, né? Vai assentando melhor. Eu não sabia. Vai assentando melhor. Você devia fazer uma harmonização. Eu acho. Não sei. Faz aí, cara. Está na moda. Alguém aqui já fez, hein? Olha aí. Está aqui na moda. Não fiz, cara. Os caras ficam inventando. Tudo que faz é... Eu já fiz clareamento anal, botox, harmonização. Clareamento o quê? Anal. Eles inventam. Fala agora. Fala agora. Basta eles inventarem o que eu fiz. Tem, é. Pode fazer. Tem. De segundo, o mingau eu fiz. Mingau veio. Harmonização anal. Tudo que você vem aqui e fala que eu fiz, eu fiz. Olha lá, ele vem e fala. Eu fiz clareamento anal. Outro eu fiz harmonização. Eu sabia aqui, né? Aqui das... Da virilha? Da virilha, né? Mas anal eu não sabia, não. É, não. Ficou a coisa mais bonitinha. Fala, Roger. O mingau abriu a bunda do Danilo e viu. É isso mesmo. Isso aconteceu de verdade. Ó, vem aqui você aqui. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Peraí, respeito, cara. Eu adoro esse programa. Desculpa. Eu queria dar culpa. Quero pedir desculpas, tá? Eu vou até por... O melhor programa da TV brasileira aí. Eu faço questão de fazer isso porque a filha dele é pequena e não entende ainda. Um dia a filha dele vai ter 18 anos e vai ter... Velho, toma cuidado. Um dia a filha dele vai ter... Eu posso implodir sua vida com algumas palavras, né? Um dia a filha dele vai ter 18 anos, vai entender e vai ver. Olha só o que o meu pai fazia pra ganhar a vida. O Danilo esfregava a rola na cara do meu pai. Que vergonha. Que vergonha do meu pai. O mingau botou um colenguinho. Abriu tua bunda e botou um colenguinho. Que vergonha. Isso é verdade. Essa rola não é. Não é jeito, cara. Ele viu. Eu tô falando uma coisa verídica. Que vergonha. Que vergonha. Você é a vergonha da sua família. Acho que tá bom. Uma foto desse aí. Isso aí aconteceu. Fala, Roger. Eu tô só treinando, tipo, eu tenho visto o Faustão, tenho treinado com as bailarinas, fazer só os gestos. Ótimo. Vem cá, Oxand, antes de ser cantor, você trabalhou com o quê? Aí eu fui, eu fui road, né, de bandas, né, fui locutor de rádio também, e só. Aí depois fui cantar. Mas você sempre gostou de cantar? Eu sempre gostei de música. Mas você gostava mesmo ou você viu só que era um bom negócio? Não, eu gostava. Eu não sabia que era um bom negócio. Eu, até hoje, eu não acho que eu canto tão bem. E não é um bom negócio. Para a maioria das pessoas, não é. Você é uma exceção. Pois é. O Roger é uma exceção. Porque quantas pessoas estão tentando e não conseguem? Vocês trabalharam e conseguiram, né? É verdade. Mas você cantava desde pequeno? Não, eu sempre gostei de música, né? Assim, quando eu era muito pequeno, meu pai me apresentou o Luiz Gonzaga pessoalmente. A gente morava em Exu. Demais. Na terra do Luiz Gonzaga, né? E ele me levou para conhecer ele. E assim, eu me encantei. Ele foi legal com você? Como foi o Luiz Gonzaga? Eu era muito pequeno, eu tinha seis anos, né? Eu sentei lá e fiquei olhando ele tocar safona. Ele chegou a trocar ideia com você? Não, não. Porque o Luiz Gonzaga, eu fui só ver na casa dele. Porque todo domingo na casa dele, ele tocava para todo mundo. É como se fosse o prefeito da cidade de Exu, né? Demais, velho. Era tratado lá com o Michael Jackson, e era mesmo. E é, é a lenda. Depois que ele parou de tocar, ele voltou para a Exu e ficou lá. Quando ele perdeu o olho, né? Que ele sofreu acidente, que ele ficou cego do olho esquerdo. E todo domingo ele tocava. Então, quem morava perto da casa dele, ele ia para lá e ficava olhando ele tocar. E eu vi aquilo e me encantei. O cara ia tirar um som de um instrumento e eu comecei a trocar meus brinquedos todos de carrinho para o violão, para o pandeiro, para o que é isso. E ficou na cabeça em cantar. Você cantou, e você cantou, e você cantou. Ou trabalhar com música. Ou tocar baixo, ou bateria. Eu sou um baterista frustrado, né? Eu queria tocar bateria e nunca aprendi. Mas você tem o seu... Eu faço o meu não na boca, né? Eu tiro o som na bateria, eu toquei a percussão também, né? Tentei tocar a percussão, enganei o dono da banda Bocadiana e fiquei lá. E depois eu fui cantar. Top, velho. Porra, mas Luiz Gonzaga é um cara que eu adoraria ter conhecido, cara. O Brasil tem muitos ritmos. Tem. Aí elegeram que o samba é o ritmo brasileiro. Mas, na minha opinião, o ritmo brasileiro é o que o Luiz Gonzaga fazia. Isso, para mim, é o mais foda. Eu também concordo. Que é o forró raiz. Eu adoro o samba, mas... O baião. Aquilo, para mim, eu adoro o... Eu falo isso várias vezes aqui, porque é verdade. Eu adoro isso e adoro o repentista. Repentista. Para mim, isso é o... Esse deveria ser o ritmo brasileiro. É o rap do sertão, né? Esse, para mim, deveria ser o ritmo número um de exportação do ritmo brasileiro. É o rap do sertão. Esse é foda. Isso, para mim, é demais, velho. Isso é demais. Mostrei cara velha para o Danilo. Ele adorou, Xande. Adorou cara velha. Eu adoro, cara. Cara velha é um cantor que se matou, infelizmente. Um grande artista. Eu adoro, eu adoro. Que clima eu deixei, hein? É. Mas posso falar? Nem sempre brasileiro respeita o que é seu de raiz. Outro dia, por exemplo, o Murilo começou a xingar o Assisão, sabe? Sim, rapaz, pois... Poxa, que é um dos... Que é um patrimônio nacional. Isso é muito chato. Que merda, velho. Você precisa respeitar mais o que é brasileiro. O funk... Não, eu vou chamar a sua atenção aqui. O funk, que é uma coisa americana, que o Brasil importou, você respeita. É verdade. O Assisão, não. Como eu não respeito? Léo, fala de respeito para ele. Eu não respeito. Eu não respeito nada. Eu adoro. Eu sou doido. Eu sou doido. Os 20 melhores do Assisão, eu não paro de ouvir. Léo, explica para ele como respeitar os outros. Uma lenda do forró, você fica comparando ele com um animal. Com um cachorrão. Péssimo. Ele chamou o Assisão de cachorrão. Eu ouvi. Péssimo. O Léo, velho. O Léo vai me ensinar de respeito. O pessoal do Nordeste, o Murilo, vai lá. Eu vou lascar ele no pau. Não dá. E sabe o que o Murilo falou? Traz o Assisão aqui, eu vou me desculpar. Vou fazer carinho na barriga dele. Você me tira. Ele falou isso. Ele falou. Ele falou. Eu vou fazer um carinho na barriga dele. E vai ficar tudo bem. O Danilo queria botar dois coques penas e o Assisão. Olha. Eu falei, não. Não faz isso. Não faz isso. O Murilo chegou. Sabe o que o Murilo falou para mim, Xande? Ele falou assim. Traz o Assisão e cinco cachorros. Você vai ver que eu vou abraçar o Assisão sem hesitar. Porque eu vou saber diferenciar. Eu vou saber diferenciar. Esse assunto é muito chato. Assisão. É uma lenda. Assisão. Eu sou o seu fã. Você é a grande lenda do forró. Queremos você aqui, viu, Assisão? Queremos você aqui. É isso aí. Eu também acho. O dia que você vier, o Murilo não passa nem da porta. Não, eu vou. Deixa aqui. Eu quero conhecer o Assisão. Assisão, eu quero você aqui também. Piadas tem limite. Você deixou ele com a pulga atrás da orelha. Para com isso, não. Piadas tem limite. Piadas tem limite. Piadas tem limite. Tá certo? Piadas tem limite. Não vem falar que o Assisão vai vir aqui. Você vai fazer carinho. Vai bater a mão na cabeça dele. Vai ficar tudo bem. Foi tu que falou que ia trazer veterinário para fazer teste de Covid. Foi tu que falou? Você conhece o Assisão? Eu não conheço pessoalmente, não. Não, gente boa. Mas já ouvi muito ele. Meu pai é fã dele. Eu sou fã. Fiquei tão chateado. Fiquei muito chateado com o Murilo. Xande, a conversa tá boa, mas eu preciso fazer um rápido intervalo. A gente volta já já. Já já a gente volta. Voltamos já já. Estamos de volta com o Xande, avião, voo solo. Como você foi parar em Fortaleza? Cara, a minha cidade é muito pequena. Eu sou de Apodi, uma cidade que tem 30 mil habitantes. Pelo que eu entendi, pelo pouco de conhecimento de música que eu tinha, eu sabia que eu nem conseguia aparecer lá. Eu fazia bazinhos, churrascarias. Fazia shows pequenos para 100 pessoas, 50 pessoas. E recebi o convite do meu sócio, que é Isaia Cedes. Ele me ouviu cantar, deram um CD a ele meu, cantando num bar. E ele ia montar o avião de fofó, que já tinha Solange, faltava o cantor, né? Então ele me fez o convite e eu vim embora de Apodi, para testar, ver se eu conseguia ficar ou não. Ele pediu para mandar uma foto para ele. Eu disse, se for pela foto, você não vai me contratar, que eu sou feio. Mas pela voz, pode ser que eu fique. Tá vendo? Se você fizesse harmonização facial... Talvez tivesse de primeiro, né? E de foto já escolhia, cara. Pois é, e tô lá até hoje. Eu vi que na minha cidade eu não ia conseguir estourar para o Brasil. Então, eu vim para Fortaleza, que é o grande besta das bandas de forró. Macho dos Conveitos, Garota Safada, todas as bandas que estouraram, né? Por isso que eu vim embora. A virada que você faz da bateria com a boca, que você fez agora há pouco... Você acha que eu consigo fazer? Consegue. Como é? Burrugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu. Um número zero... Ó baca, você consegue com a boca o som da bateria virando? Não, primeiro faz o som da bateria virando. O bacalhau acabou de fazer e todo mundo elogiou. Você não faz porque não sabe. Não quero fazer. Faz aí, faz aí, Klein, o som da guitarra. Olha aí, top demais, top demais, parabéns. Parabéns ao bacalhau, parabéns ao Klein, isso é músico de verdade, certo? Vou dar mais uma chance, Mingau. Não vou pagar esse mico. Olha aí, que mico, velho, foi ótimo. Parabéns pros garotos. Ele é punk foda, cara. Ah, ele é punk, ele é punkzão. Só na hora de fazer dívida ele é punk. Aí ele é contra o sistema na hora de pagar as dívidas. Na hora de fazer, não. Na hora de fazer, não. Na hora de fazer dívida ele não é contra o sistema, não. Só na hora de pagar. Harmonia esse programa, né? Só tem filha da puta aqui, Xande. Inclusive eu. Imagina, imagina. Eu jamais falarei disso de um cara que eu chego perguntando do Wesley Safadão e já mete na cara que ele tá feio. Eu jamais falarei disso de você. O Xande. Ainda bem que tá gravado aí. A gente comenta muito isso. Que várias pessoas quando vêm aqui se sentem num safári rodeado de animais. E é legal ver que você se identifica com a gente. Pois é. O Xande. Poucos, poucos ficam assim à vontade. Eu gosto das fantasias, das festas fantasia. Tem aí imagens aí, cadê? Essa daqui. Esse é top. Isso sou eu, isso. É uma mistura de falcão com chacrinha. O que que foi isso daí? Rapaz, esse aí, o cara que me vendeu a fantasia, esse baitola, ele me disse que eu era o encantador de balões. Eu nunca vi alguém encantar um balão, mas... Que papo é esse? O encantador de balões. Não é de leões? Eu acho que ele confundiu. Encantador de balões. É sério? Eu achei top, velho. Mas ficou legal a fantasia. E você sabe quem é o encantador de balões? É o Pyong Lee, que veio aqui e hipnotizou o Diguinho. Esse é o encantador de balões. É o Pyong Lee, é o verdadeiro encantador de balões. Tem mais foto de fantasia aí? Cadê? Aí, é o dono do circo. Dono do circo. Aí tá parecido. Aí sim, é a dona do circo. Essa foi. Mas aí? Conheço. Essa aí é o... Essa aí é a mistura de Poseidon com alguma coisa. É, o Poseidon, cara. Sua esposa é a minha sereia ali, né? É, um Poseidon 20 quilos a mais, mas é, né? É, mas é os reis do mar. A gente mirou no Aquaman e acertou em outra coisa. Ficou Poseidon, tem até o tridente ali. Tem mais aí? Ficou legal. Essa aí foi o primeiro ano do Aviões Fantasy. Boa. Primeira fantasia que a gente fez. Porra, velho. Isso aí sou eu, é. É um escafandrista? Isso. Eu sempre quis curtir o Aviões Fantasy de baixo, pra saber o que é que as pessoas sentiam lá embaixo. Eu tá com essa fantasia e saí andando na hora do show. Gustavo Lino tava no palco cantando. Submarino do forró. Aí eu fui lá pra baixo e fiquei lá embaixo. É um escafandrista ou uma tênia? Que porra. Põe a foto da tênia. Aqui, ó. Põe aí, ó. Não parece também? Põe lado a lado. Parece. Essa aí parece o ET também. É. Essa foto. Ô, ô. A fantasia. Como? Fantasy. Aviões Fantasy. Aviões Fantasy é a maior festa fantasia do Brasil. Do Brasil, disparada, né? O Monano colocou 46 mil pessoas. Uau. Caramba. Uau, cara. Você fez bem em se mascarar. Se você descer lá sem máscara, você não vai conseguir curtir. Mas deve ser demais, cara. A energia lá embaixo é outra coisa. Já fizeram em São Paulo? Não. A gente não gostou de Fortaleza. Sempre fazem em Fortaleza. Se fizer em São Paulo, vai arrebentar, viu? Todo mundo fala isso. Eu não sei porquê. Paulista gosta de festa fantasia. Só que não tem muito aqui. Ah, eu não sabia. Eu tenho certeza que se vocês fizerem aqui, vocês vão arrebentar. Eu vou. Muitos amigos aqui de São Paulo falam isso. Eu pensei que era zoando. Não, não. É sério, cara. Eu acho que paulista gosta de festa fantasia e tal, mas tem poucas. Eu iria de Homem-Aranha, será? Eu iria de Homem-Aranha. Eu iria de Homem-Aranha. Aliás, vamos fazer uma votação aqui. Qual fantasia você acha que seria bom comigo, Diguinho? Ah, é de arrombado. Nossa! Isso nem é uma fantasia. Vai se ferrar. Se você fizer aqui, eu vou forçar o Murilo aí de acisão do forró. Você vai te acirando do forró para estar o Murilo aí. Mentira. Eu vou aprender a tocar sanfona e vou tocar, tu vai ver, fogueirinha, vou tocar. Fogueirinha? Com a acisão. Com a acisão vai vir aqui, viu? Tadam, tadam, tadam. Esperando, meu amor. Tu vai ver, eu vou aprender essa na sanfona. Vai ficar bolado. Boa. Ele não tem paixão do Nordeste, não. Se ele fizer, negara matar ele lá. O pessoal quer me matar, na verdade. Matar. Então é isso aí, Xande. Vem para São Paulo, passando a pandemia. Faz a Aviões Fantasy. Você é meu sócio na festa? Posso ser. Pode? Posso ser porque eu acredito que vai arrebentar. Fácil. Se você fizer, faz na época do Halloween. Em outubro, né? Em outubro. Faz a Aviões Fantasy Halloween. Vai arrebentar, velho. Digam o vai do demônio. Aí, já tá com a fantasia, não é? Já tá com a fantasia. Tá aquele demônio do Spawn. Aquele palhaço. Você já viu o do Spawn? Aquele palhaço lá. É o palhaço. É o palhaço aí. Tá aí, já. A gente tá rindo muito da sua cara, porque você é muito gordo. Você é uma aberração. Então, por isso que a gente tá rindo, viu? Ah, coelhão. Você tá magro, né? Vamos lá. Olha só. Acar com a sua cenoura no rabo. E pro gordo. É, do gordo pro gordo. Olha aí. Isso vai tudo lá. Isso vai tudo lá mesmo. É, se dá, né? Eu, é o seguinte... As quatro sem palavrão, corta. Xande, a minha alegria é vir aqui falar com o convidado. O resto eu ignoro. Eu matei o nível mais baixo. Tá bom? Olha, Xande, quero te agradecer por ter vindo. Obrigado, meu irmão. Tá certo? Precisou. A casa é sua. Obrigado. Foi demais. Valeu. Ah, tem mais protocolo? Não mandaram pegar na sua mão. Não peguei. O SBT tá com o protocolo. Você fez teste antes de fazer. Fala pra não pegar na mão. O sinal horrível, viu? É, é ruim. Teste horrível. Mas enfim, você não tem, eu não tenho. Peguei na sua mão, peguei na minha. Você pegou na minha. Balançamos. E é assim que se faz uma amizade. Oi? Esse foi Xande Avião. Voltamos já já.